Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um alongamento para você que tem nervo ciático inflamado, dor na lombar, principalmente cervical, enfim, dor na coluna e o nervo ciático irradiando essa dor infeliz que nós que temos essa hernia de disco sabemos muito bem como que acontece. Então, antes de dormir, principalmente, isso é bom, você pode fazer de manhã ou à noite, tá? Vamos lá, encosta bem a lombar aqui na parede, tá? Se você não consegue encostar a lombar aqui na parede e o seu limite foi esse aqui, tiver esse vãozinho aqui entre a sua lombar e a parede, não tem problema, esse é o seu encurtamento e você tem que estar administrando isso, aos poucos você vai conseguindo relaxar e encostar na parede. Não é para você deixar de fazer porque você não encosta aqui. Não é para deixar de fazer também se você não encosta as pernas no chão, tá? Se está assim, alto, não tem problema, faz mesmo assim, mas faz o seu limite. Procura não empurrar e forçar essa perna porque naturalmente ela tem que ir, tá? Então vamos lá, gostei, estiquei o máximo das pernas que eu posso. Vamos começar com os pés lá na frente. Segura, ó, segura lá na frente, volta e relaxa. Às vezes dá até câimbra nos dedos quando você faz isso. Então, ó, relaxa e empurra lá na frente, ó, força a ponta dos pés lá para frente. Talvez dê até uma câimbra nos dedos, relaxa e volta. Vamos fazer isso cinco vezes. Essa é a segunda, vai lá, de novo, ó, três. Você está alongando a tíbia, principalmente essa região onde o nervo se acha que acaba inflamando, ó. Acaba doendo, na verdade. Acho que foram três essas, né? Vamos fazer mais duas, vai. Vai, quatro, empurra lá. Chica lá, força o pé lá para frente, para baixo ao mesmo tempo. Volta devagar. E aí, mais uma vez, tá? Com certeza está doendo até um pouquinho a sua lombar, mas é mais do que normal porque você está alongando todo o nervo ciático, gente. Então, sentiu um pequeno desconforto? Continua porque aqui nós estamos alongando e ele vai reclamar um pouquinho mais. Mas segura a filha aí. Quem tem um gato em casa, faça mesmo assim. Não é desculpa, né, Ravenna? E relaxa o pé agora. Agora é o seguinte, ó. Puxa os dois pés para trás. Calma, se você puder. Só a ponta dos dedos, ó. Faz só esse movimento com a ponta dos dedos. Vai fazendo aí junto comigo. Tá, ó. Vamos lá, Ravenna. Vamos treinar também. Tá, ó. Faz esse movimento. Vocês podem ver que o dedo de vocês, em muitos casos, um dedo fica mais em cima, outro mais embaixo. Mas é mais do que normal. Isso significa que o seu nervo ciático, ele está inflamado. Então, ele acaba deixando tudo contraído e fica um encavalado, né? Como a gente chama. Com uma em cima e outra embaixo. Mas isso não é problema. Você tem que estar fazendo isso diariamente para que seus dedos, eles voltem a ficarem um do lado do outro certinho, bonitinho. Certo? Então, vamos continuar fazendo. Eles não vão ficar assim para sempre. Tá? Simplesmente você vai ter que fazer isso aí diariamente e ele vai te ajudar bastante. Agora, relaxa. Vamos deitar um pouquinho aqui. Abraça as duas penas por baixo. Vou voltar a repetir. Por que por baixo, gente? Se você tem, principalmente, problema nervo ciático, o nervo ciático, ele causa uma dor no joelho. Muitas vezes a gente acha que o problema é no joelho. Mas é o nervo ciático que ele reflete lá também. Tá? Então, se você puxar por baixo, você está alongando a sua lombar. Se você puxar por cima, gente, você está forçando a articulação do joelho. E se estiver refletindo aqui em cima, com certeza vai piorar a sua dor. Então, puxa aqui embaixo. São detalhezinhos que fazem a diferença, gente. Então, vamos lá. Ótimo, agora vamos voltar para a parede. Duas formas de você levantar. Ou você faz isso aqui. Ou você faz isso aqui se estiver muito dolorido, dependendo do grau da sua crise. Aí você faz esse movimento aqui e volta para a parede. Certo? Chegou na parede, olha só o que eu vou fazer. Essa perna direita, ela vai ficar sobre a esquerda. Tá? Eu consigo trazer acima do joelho. Se você consegue trazer a teca nela, não tem problema. Tá? Então, puxa o máximo que vocês puderem. Mas volta o bumbum lá para a parede. Tá? Puxa bem aqui, ó. Segura lá na ponta dos pés. E aí, vai estar alongando aqui o nervo ciático na região dos glúteos. E se você achar que deve fazer isso aqui para baixo, faça porque vai alongar mais ainda. Se estiver muito dolorido, já para por aqui. Mas, dá uma olhada no pé. Puxa o pé para trás e guarda os dedos. Deixa os dedos guardadinhos lá na frente, ó. E essa perna, ó. Coluna reta, gente. Minha cabeça não está encostada na parede, se vocês estão na dúvida. Ótimo. Agora, bem devagar, olha só. Eu vou segurar com as duas mãos esse meu pé e vou puxar bem devagar. Tornozeiro deve estar doendo um pouquinho. Mais do que normal. Porque você está torcendo um pouquinho. E aí, puxa o outro. Se vem até aqui, não tem problema, gente. Faz aí, tá? Eu vou puxar aqui porque minha flexibilidade permite. Tá? Então, se você fizer lá embaixo, não é que eu estou fazendo mais do que você. Tá? Cada um no seu encurtamento atual. Ó. Dedos guardados lá na frente. Puxa o tornozeiro. E empurra. Um. Inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca. Enche bem os pulmões, ó. É isso que vai aliviar a sua dor. Mais uma vez. E volta bem devagar. Relaxa. E agora, com certeza, a sua lombar está dolorida. Vai lá e deita. Abraça as duas pernas. Que é para compensar esse esforço da nossa lombar, gente. Relaxa mesmo. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Agora, deitado do jeito que vocês estão, coloca uma perna no chão. Eu vou virar para esse outro lado aqui. Mais que um pouquinho na diagonal. Tá? Ó. E eu vou fazer isso aqui. Tá? Deita. Cruza com a perna lá. Coloca o pé aqui sobre o joelho. E essa mão eu vou empurrar esse joelho, ó. Fica lá. Estica esse braço. E alonga essa perna lá, ó. Precisa empurrar mais, empurrar pelo meio da coxa e... Relaxa esse pé aqui, gente, ó. Vamos trocar a perna. Trocou a perna. Trocou a perna. E ó. Empurrou pelo joelho, ó. Perna, puxa. E agora volta bem devagar. Abraça as duas pernas mais uma vez, gente, ó. E agora puxa os dois pés aqui, ó. Se você não conseguir puxar os dois pés aqui, puxa os pés por aqui, tá? Ou por cima ou por baixo. Não tem problema. Mas conseguiu vir aqui, buscou o pé, encosta a cabeça lá no chão e... Puxa para você, ó. E aí, ó. Ótimo. E agora vamos fazer um que muitas pessoas reclamam quando fazem, tá? Que é a nossa amiguinha do boleto, tá? Tá, ó. Vou encostar lá na parede. Desa aqui. Junto o máximo que você puder do bumbum, tá? Aqui do seu, da sua pélvice. E aí, empurra aqui, ó. Solta o ar. Cada vez que você inspira e solta o ar, você empurra um pouquinho mais, ó. Baixa a cabeça. Agora, relaxa. Tira um pouquinho as duas mãos aqui. Não tira os dois pés daí. Só que você vai voltar um pouquinho para a parede, porque eu sei que todos vocês saíram da parede. Eu também. É normal, tá, gente? Então aí, ó. Só coloca o bumbum lá para a parede. Não puxa mais essa perna. E agora, relaxa lá na frente. Tira os dois braços. Baixa a cabeça. Descosa o queixo aqui no corpo, tá, gente? Tchau. E aí vocês vão fazer uma posição que vocês ficarão por 5 minutos antes de sair daí. Se vocês fizerem a noite, melhor ainda. Fica 5 minutos aí. Coloca a musicinha bem light aí. E vamos ficar nessa posição aqui. Relaxa os pés lá. Pés que está no chão. Olha para baixo. Braços lá para trás. E fica. Inspira e solta ar pela boca. Relaxa os ombros e fica lá, gente.